Saudações galerinha do canal! Você sabe o que é uma Gravel? Então, vou trazer para vocês aí gente, um conceito de uma bike Gravel, uma bike de mountain bike, uma bike de speed numa só, um conceito caseiro. Segue a vinheta! Então, meu povo! Voltamos aí com os reviews do Ricardinho. Hoje eu estou trazendo uma obra de arte da engenharia para vocês. É claro, da engenharia aqui da Jazz Bike, tá? Então, o Herbert fez uma ideia aí para mim e falou, Ricardo, o que você acha de nós fazermos um conceito Gravel para você? Como eu tinha umas peças aí cedidas pelo meu grandioso irmãozinho Rafael Tomazini. Rafael, muito obrigado pela parceria aí. Então, nós tínhamos umas peças de uma speed em casa, que ele fez um upgrade. O que eu decidi fazer? Peguei a minha bike single, a minha beretta, saudosa beretta, que está aí, a alma dela está aí. E nós pegamos esse projeto e vamos fazer assim, vamos fazer uma bike que rode tanto na estrada de chão, quanto ela faça um road, um pedalzão de asfalto. Então, nós desenvolvemos, a partir de peças usadas, gente, esse conceito Gravel, que é uma bike mista. Ela vem equipada aí, ó, como vocês podem ver, ela vem equipada com Shimano Claris, STI de 8 velocidades, guidão dropzinho de 42 centímetros da Hayewon. A mesinha, é claro que ela está em fase de teste ainda, tá, gente? Uma mesinha aí bem simpática, de nó de 7 centímetros, 770 milímetros ali. Temos aí, ó, suspensãozinha dianteira. Mantemos, gente, o conceito da beretta, tá? Que a beretta é uma bike urbana, aí a gente colocou uma suspensão para ficar mais suave. Lembrando que essa suspensão XCT da Santur, ela vem com uma travinha ali, ó. Então, ó, ela consegue ficar rígida para o road e consegue ficar funcionando simplesmente para a estrada de chão. Deixei o pneu de ciclocross, tá, gente? Que é um pneuzinho 700 por 35, um continentalzinho aí, ó, de ciclocross, para ir aquele adereço. A hora que eu for fazer uma trilha, consigo fazer de boa, tenho aderência e assim por diante. Freio a discos da TRP, que é o freio comercializado pela Specialized, um freio muito massa, tá, gente? Ele é um duplo cilindro de acionamento. Rodinha Aziz, aí, ó, patente do seu Regis, tá? Quadrozinho, mantive o quadro 26, tá, gente? Aquele lá, aquela plataforma 26, justamente para fazer aquela questão do custo-benefício. Transmissão traseira, tananá, tananá, tananá. Ele é um grupinho fechado, gente, do Clárez de 8, como eu falei para vocês, ó. Aqui, ó, Ximaninho Clárez, transmissão ali, ó, tananá, 11, 28, só que esse 11, 28 está judiando o Ricardinho, tá, gente? Eu vou ter que trocar essa transmissão aí. Daí, aqui, ó, transmissão dianteira dupla, Clárez também, ó, tananá, ó, aqui está a Link. Ela é uma reduzida, 50, 34, mas para a nossa altimetria aqui, gente, eu estou vendo que eu vou ter que mudar atrás ali, tá? Vou ter que colocar uma transmissão assim um pouco mais forte. Fiz uma pintura aqui, ó, by Spray, tá, gente? Ó, fizemos a pintura, ao selinho do canal, aqui, ó, para vocês, tananá, tá ali o selinho, tananá, tem aqui também, selinhozinho Specialized 155, dei uma agressividade maior para a bike. Bom, vocês vendo ela aí, gente, você vai ver que ela ficou uma bikezinha até bem legal, uma bike bonita e tal e tal. Aquele pessoal convencional do Speed vai falar, Ricardo do céu, que é assassinato, mas a gente tem alguns pilotos aí, até mesmo o meu caso, gente, eu já fui, eu fui ciclista desde 94, então tem uma experiência base aí em cima do Speed. Eu vou dizer que essa bicicleta surpreendeu, gente. Ela é uma bicicleta que tem uma performance, ela é uma bicicletinha rápida, é uma bicicletinha que é bem na mão, ela é uma bike confortável, é uma projeção legal, é claro que ela está em fases de testes, tá, gente? Eu sei que esse frame, esse quadro é um pouquinho longo pra mim, mas assim, é só ajustar. Então, se você ter uma certa criatividade e uma vontade de professor pardal aí, você consegue ter uma bicicletinha massa, um ótimo custo-benefício com peças usadas, tá? E é aquela ideia, gente, os conceitos Grable aqui no Brasil, como estão chegando agora, eles tendenciam a ser um pouquinho mais caro. Então, aí, ó, montei num custo-benefício legal, é uma bike massa. Então, aí, ó, quero deixar uns agradecimentos em especial. Doutor Rafael Tomazini, Herbert, que sempre toca minhas ideias aí, o bichão é pintando, sonhando e executando, né, tio Herbert? E essa ideia aí, ó, pajé do rei, se o pajé também deu a mão aí pra nós montar a bike, mas é aquela ideia, gente. É um conceito novo, é uma bicicletinha bem massa. Isso aí, gente, espero que tenham gostado de mais um review com o Ricardinho, trouxe essa insanidade... Ah, esqueci de falar pra você, gente! Eu sempre batizo os brinquedos, né? Então, a minha single urbana era Beretta. Lhes apresento Frank, essa combina. Frank, de Frank Style, bicho velho doido, tudo implantado, tudo psicodélico, o negócio é massa. Mas é isso aí, gente, sempre trazemos assuntos legais pra vocês. Isso aqui é um conceito novo, então é interessante vocês terem acesso a essa tecnologia. É claro que a gente faz de uma forma que você possa fazer também. Então, ó, vamos dar aquela curtidinha, o canal é feito pra vocês. Agradecimento especial aí, Rafael Tomazini, brigadão aí pela força. Herbert, sempre na parceria. E, ó, nós temos agora um amparo técnico, o seu Cláudio, formado na Park Tool, o cara é sinistro, gente. O bicho sabe de tudo. Então, assim, o que vai aqui até onde eu sei? Nós faz. Aí a gente parou, travou, vai pro seu Cláudio. Então, seu Cláudio, um grande abraço aí pro senhor. Galerinha, fique com Deus, vamos fomentar o canal que ele é feito pra vocês. Até mais!